Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Fazendo mais um vídeo aqui pra falar do retorno do campeonato brasileiro. É um campeonato com 38 jogos, um nível de exigência altíssimo, talvez até mais difícil que a Libertadores, dependendo do seu caminho na competição sul-americana. Então você olha pra essa competição e fala, cara, aqui eu vou ter muitas possibilidades, muitas possibilidades de teste, muitas possibilidades de evolução, e a gente vai pautar nosso vídeo a partir dessas possibilidades que o treinador Dorival Júnior, que isso é a comissão técnica, que o clube tem de evoluir os jogadores que estão lá, de dar oportunidade para outros jogadores que estão lá, de evoluir realmente esse trabalho que vem sendo feito pelo técnico Dorival. E alguns ainda têm algumas críticas, algumas críticas pontuais, outros acham que o trabalho está completamente ruim, outros acreditam que o trabalho está bom. Enfim, a gente vai desenvolver esses assuntos a partir desse vídeo, mas acho que o que eu quero, primeiro de tudo, para adentrar nessas situações, é exaltar a mudança no cenário. Agora a gente tem ali um apelo. Não é nem uma campanha, não é nem uma hashtag, enfim, é um apelo. Dorival Júnior, fé na pesada. O Atlético tem uma geração de jovens muito talentosa, que vem logo depois de uma geração de jovens muito talentosa, que conseguiu dar um retorno técnico, que conseguiu dar um retorno financeiro para o clube, então acho que isso potencializa o incentivo que você tem para usar seus jovens. Por que não usar o Kelvin? Por que não usar o Abner? Por que não usar o Halter? Por que não usar o Christian? Por que não usar o Bissoli? Por que não usar o Jajá? Por que você não usar o Pedrinho? A gente fala aqui quase meio time, e óbvio que eu não quero que esse seja o time titular do Atlético. Quer dizer, acho que eu não quero, mas acredito que o Atlético tenha referências claras, eu já vinha falando isso nesses vídeos, que são os cinco jogadores. Santos, Thiago, Wellington, Cittadini e Henricão. A partir desses cinco jogadores, você consegue montar um time da melhor maneira. O Atlético tem outros jogadores com potencial interessante para entrar e colaborar bastante, como é o caso de Carizinho, como é o caso de Felipe Aguilar, como é o caso do Edu, que chegou agora, como é o caso do Fabinho, que chegou agora. Mas se você olhar, beleza, esses jogadores podem compor uma base, podem compor um esqueleto de equipe muito bem. Mas o que esses jovens trazem é muito mais do que compor um time. É ousadia, é rebeldia, é uma identidade de um clube que acredita que o futuro vem através da boa utilização dos jovens jogadores. Não adianta você ser clube revelador, você apostar nessa situação, prospectando jovens, contratando oleiros no Brasil, fazendo um campeonato paranense forte para você utilizar esse time da esperante. Se no final das contas, esses esperantes que rendem, esses jogadores jovens que rendem, como é o caso de Pedrinho, como é o caso do Jajá, como é o caso do Christian, como é o caso do Reinaldo, que pouca gente fala, mas joga uma barbaridade, como é o caso de outros jogadores, Halter, Abner, Kelvin, em um momento de mais exigência, em um momento que o clube precisa mais desses jogadores, eles não receberem as devidas chances. Então, acho que são 38 jogos, vai ser um ano completamente corrido, vai ser uma temporada completamente corrida, jogo quarta, jogo do milho, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, o Atlético tem um dos principais calendários do futebol brasileiro. Então, o que eu peço para você, Donival, cara, olha com esses jovens como oportunidade de você compor muito bem situações específicas. Por exemplo, no jogo de sábado contra o Fortaleza, você não está levando o Bissoli, para que botar o Carlos Eduardo no comando do ataque? Bota o Pedrinho, cara, o Pedrinho durou tão bem na final. Pô, você quer poupar ali a situação de um Carlos Eduardo, não quer botar o Giovanni no pé trocado? Bota o Jajá, bota o Christian, já que você não está levando o Elton. Então, são situações que o campeonato, que é a temporada, vai trazer para você, que você pode resolver de uma maneira muito simples. Botar jogadores que vêm entregando. A gente não está pedindo para você botar um jogador na fogueira. Ninguém está falando, bota o Daniel Martins, de 17 anos, para se queimar. A gente está falando, cara, bota jogadores que vêm rendendo e vêm entregando um bom futebol. Então, acho que o meu primeiro apelo para a disputa do Campeonato Brasileiro é, Donival, olha aqui, olha o quadrinho, esse quadrinho vai ficar durante todo o Campeonato Brasileiro, para eu ver Bissoli sendo um jogador importante, para eu ver o Pedrinho sendo um jogador importante. Gente, o Pedrinho joga muito. O Pedrinho tinha que ser uma das referências técnicas desse time, eu não sei por que não é. O Jogê, eu entendo, tem mais calma, ainda mais novo, mas pode ser um jogador muito útil ali no lado esquerdo, porque o Atlético ainda não tem um dono da posição. Não vem me falar que o Carlos Eduardo é dono da posição pública, por enquanto não vem jogando o suficiente para dominar ali a ponta esquerda. E você tem o Christian, que pode ser muito útil, você tem o Patrick, que pode ser muito útil. As laterais, cara, as laterais são do jovem. É a Abner e Kelvin, não tem o que inventar. O Atlético joga com uma estratégia que precisa muito das transições rápidas, precisa muito de um time com fôlego. E você ter essa geração jovem tão potente, essa geração jovem tão capaz, essa geração jovem com tanto potencial, ele vai usar. Dorival, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, antes de rolar a bola contra o Fortaleza, vê isso aqui, cara. Fé na piazada, vai Dorival. Primeiro a gente falou dos jovens, que vocês sabem que é um apelo aqui do canal, uma campanha que eu faço, enfim, eu quero ver esse Atlético repleto de jovens jogadores com muito potencial. Mas existem algumas questões que certamente podem elevar o nível de atuação do Atlético. E também a gente pode falar dos jogadores que estão aqui para ser recuperados. A gente pode citar Richard, a gente pode citar Pedro Henrique, a gente pode citar Giovanni, a gente pode citar Carlos Eduardo, a gente pode citar Marquês Gabriel, a gente pode citar Valter. Enfim, é um repleto número de jogadores que estão aqui no Atlético, confiando no projeto esportivo do clube, é muito importante, é um time de futebol que quer brigar nas principais competições de tudo que ele joga, ter um projeto esportivo, e o Atlético tem esse projeto esportivo, que atrai olhares de muitos empresários, atrai olhares de muitos jogadores, e fala assim, cara, eu quero participar disso, isso aqui dá certo, isso aqui faz sentido, isso aqui é pensado, isso aqui é coerente. O Atlético tem esse projeto, então acho que é o primeiro passo para desenvolver o potencial de jogadores que não veem bem ao longo da sua carreira, mas enxergam no Atlético, enxergam no trabalho do Dorival como a possibilidade de recuperar. Foi o que eu falei no vídeo que eu fiz sobre o Giovani. Cara, beleza, são jogadores que chegam de momentos não tão bons, mas se o Giovani render, se o Walter render, se o Carlos Eduardo render, e se o Marquinhos Gabriel render, você tem peças ali importantíssimas para o Atlético fazer um grande ano. Então sei que o Dorival já vem dando mais oportunidades do que deve para alguns jogadores, como é o caso do Carlos Eduardo, que eu acho que um banquinho faria muito bem. Acho que o problema do Carlos Eduardo no momento é 100% psicológico, é um problema de confiança, é um problema mental. E a partir disso, desenvolver esses jogadores que vêm chegando. O Richard pode te entregar um bom futebol, apesar das limitações que eu tento deixar claro para vocês. O Walter, a gente sabe o que ele pode entregar. O Marquinhos vem fazendo boas partidas, depois cai um pouquinho, precisa melhorar a sua intensidade ao longo do jogo, mas tenho certeza que pode te ajudar também. O Giovani é um jogador de muita qualidade. O Giovani tem um potencial grandíssimo de oferecer para o Atlético, uma finalização boa de fora da área, um contra um potente, uma situação de você trazer o jogo da lateral para se desenvolver no meio. Então vejo essas situações de, cara, o Atlético quer recuperar esse jogador, descontrata jogadores embaixo para poder desenvolver, como uma grande porta de entrada para melhorar esse elenco, para criar número e volume para um elenco que muita gente duvida. Eu vejo especialistas, comentaristas, as principais emissoras botando o Atlético como décimo, décimo segundo, oitavo, nono, mas acho que tem potencial para o Atlético render bastante ao longo da temporada. A gente já falou dos jovens, agora a gente já está falando de outro grupo do elenco, um grupo composto por outros jogadores que também tem um potencial incrível para entregar um jogo interessante para entregar boas peças, boas possibilidades. Então, Dorival, é uma nova oportunidade para você de pegar esses jogadores, reconfigurar esses jogadores como você fez com o Marquinhos Gabriel, bota o Marquinhos Gabriel no meio, tira ele da ponta, Carlos Eduardo não está rendendo ali, bota ele no banquinho um pouquinho e bota para ele atuar numa fase do jogo que é mais coerente com o jogo dele. O Giovani disputa com o Nicão, cara, tenta trazer o Nicão para o meio, não deu certo ano passado, mas pode descer onde o Nicão joga mais e bota o Giovani ali, Richard e Wellington não fazem sentido juntos? Pô, então, pensa numa situação que o Wellington mais adiantado, acho que você tem um elenco capaz de alterar, pensa-se, alterar contextos, criar mais repertório e esse é meu último ponto. A gente já falou dos jogadores que vieram aqui para se recuperar, a gente falou dos jovens jogadores que entregam potencial muito grande para esse elenco do Atlético, agora a gente vai falar sobre a ideia de jogo do Dorival. O Dorival hoje tem uma ideia muito bem definida do jogo posicional, da saída com três, de liberar dos laterais para atuar nos corredores que a amplitude dos seus alas proporcionam, mas se eu vim falar aqui para o Dorival, cara, não precisa jogar só com estilo. O Atlético enfrentou um coletivo que conseguiu anular muito bem as qualidades que o técnico Dorival conseguiu desenvolver ao longo da disputa da Campeonato Paranense, ao longo da pouca temporada que ele teve e não existia uma alternativa, precisou que o Atlético conseguisse, a partir do brilho individual virar a partida contra o Coletivo. Então, o que eu tento trazer para vocês é, cara, ter uma estratégia, ter um estilo de jogo é muito interessante, mas você ter essa mesma estratégia para contextos diferentes é muito louco, acho que é muito ousado, acho que, você vai enfrentar um Ceará fora, você vai ter uma ideia de jogo, você vai enfrentar um Flamengo em casa, você vai ter outra ideia de jogo, você vai jogar contra o Grêmio na Arena do Grêmio, é outra ideia de jogo. Então, acho que precisa de mais repertório de ideias para desenvolver esse trabalho e potencializar a todos. A gente já falou de grupos diferentes do elenco, agora a gente fala da própria comissão técnica. Beleza, não dá para fazer um jogo posicional, faz um jogo de transição rápida, tenta pegar um time que não está muito precavido no contra-ataque, tenta usar a bola aérea se for necessário, acho que o Atlético tem qualidade em todos os setores para desenvolver um, dois, três estilos de jogo, não precisa se apegar a ação, óbvio, que você ter o seu principal ajuda você a desenvolver o entrosamento e você desenvolver a questão do grupo, do elenco, mas acho que o técnico do Olímpio Júnior, o grupo, merecem mais de uma situação para enfrentar adversários muito adversos, porque no Campeonato Paralense, beleza, você, na maioria dos jogos, 100% dos jogos, o Atlético era o favorito, o Atlético tinha que ter ousadia, tinha que ter iniciativa para atacar, controlar o jogo, mas o Campeonato Brasileiro não é isso, o nível é muito parecido, o nível é muito nivelado, ainda mais esse ano, onde todo mundo teve uma paralisação muito grande, onde você não vai ter situações de planejamentos muito adversas, porque todo mundo está na mesma, todo mundo está no mesmo barco, sofreu muito com a paralisação, agora enfrenta uma situação que é, cara, o Campeonato de 38 jogos, preciso ter elenco, preciso ter grupo, preciso poupar meus principais jogadores em diversas situações, preciso poupar meus coadjuvantes em diversas situações, então acredito que os jovens, os jogadores que estão para ser recuperados não trabalhem com mais repertório, são três pontos, assim como o nome do canal, assim como a tatuagem aqui, que mostram que esse trabalho do Olival, esse trabalho desse grupo, dessa comissão técnica, pode evoluir muito, tem um potencial de crescimento gigante, isso começa no sábado contra o Fortaleza, o Fortaleza é um time legal, o Fortaleza é um time que faz um bom trabalho, ter o Rogério Senemi como um grande treinador, mas o Atlético tem toda a condição de ir lá e ganhar do Leão do Pice, beleza rapaziada? Então, ansioso para esse início de campeonato brasileiro, daqui a pouquinho, na manhã desse sábado a gente lança o pré-jogo, eu vou contar um pouquinho mais como esse Fortaleza joga, como é o jogo desse time do Rogério Senemi, como o Atlético pode ganhar essa partida, com os jogadores que não viajaram, com os jogadores que viajaram, com os reforços que viajaram, então daqui a pouquinho tem vídeo novamente, e como eu sempre falo, tamo junto, é nóis, e agora principalmente, fé na pesada, viu?